Apoio Lojas G, a gigante do seu lar, MS Cap, acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica. Rede de postos Sete Mares, tudo que você e seu veículo precisa. Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso. Casas Aleia, casa com seus sonhos. Vem pra Claro, com a Claro você se conecta mais com o que ama. Vidro Box, pra quem leva qualidade a sério. Adorar. Povo de Três Lagoas, calma! Tá tudo sob o controle. Por mais que o tempo esteja quente, baixa umidade relativa do ar, sinal da internet oscilando, mas nós não. Sempre estamos aqui. Não é mesmo, Dona Mária? Exatamente. Adoro quando vem você, vem com essa roupa. Toda de preto. Exatamente. Inclusive, estamos combinando. Terça-feira, menino. Tanta coisa pra falar hoje. Tô vendo sua voz nasalada. Primeiro bom dia. Não, tá tudo bem. Tá bom. Tá tudo certo. Assim, a voz tá nasalada. Mas olha, estamos aqui pra levar informação pra vocês. Muito bom dia pra nossa audiência também. Começando aí. Muito obrigada, Natan. Começando aí o TVC agora com muitas informações aqui de Três Lagoas e também da região. Ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1. Ao vivo pelas plataformas digitais Facebook e, claro, o portal RCN67, Dona Mária. Exatamente. Terça-feira, 20 de agosto de 2024 e vamos com os destaques do nosso programa de hoje. Já começo falando do tempo, Israel. Minha garganta tá que tá. Por quê? Tem uma nova frente fria que vai derrubar os termômetros aqui em Três Lagoas. Sete Farms, você podia me patrocinar uma vitamina C, né? Nossa, A, B, C, D pra mim, então eu tô recebendo, viu? Que haja organismo, imunidade, horas frio. Abre a porta da geladeira. Fecha a porta da geladeira. Põe o casaco. Tira o casaco. Põe o casaco. Tira o casaco. Hoje tem TVC na rua. Ah, preste bem atenção. Hoje nós temos o TVC na rua e novamente a população de Três Lagoas sofre com o aparecimento de escorpiões. Escorpiões. A população já começa a fotografar e mandar. Olha, aqui na minha casa apareceu escorpiões. E aí eu já quero que você que tá me acompanhando, se apareceu na sua casa, pode comentar na live que nós queremos saber se apareceu aí ou não escorpiões. Exatamente. Ainda hoje vamos saber os preparativos para a festa do folclore que começa na quinta-feira. Eu vou e você? Eu também e você. Eleições 2024. Três Lagoas tem quatro candidatos a prefeito e 163 a vereador. Olha aí, uma informação muito boa nessa política que tá chegando, viu? E hoje tem a casa sua, nós vamos falar de consórcios. Olha só, principalmente esse público jovem, né? Que ainda tá com dúvidas sobre consórcio. Hoje a gente vai tirar suas dúvidas. Então, ó, pega papel, caneta pra você anotar tudinho, que você pode ou não pode. O que compensa, né? Por fazer um consórcio. Daqui a pouquinho. Agora vamos acionar a nossa equipe de reportagem que chega aos seus destaques. Olá, bom dia pra você que está acompanhando o TVC Agora. Postes de iluminação estão sendo instalados na Avenida Jari Mercante e na Avenida Baldomero Leituga. Em instantes você confere uma reportagem sobre este assunto. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. O Ministério da Educação divulgou o resultado da segunda chamada do ProUni deste ano. Já, já, todos os detalhes. Olá, Israel. Daqui a pouco vamos falar das ocorrências policiais das últimas 24 horas, que foi destaque já, já, no Conselho de Pratá. Olá pra você que acompanha o TVC Agora. Daqui a pouquinho tem reportagem a respeito do início da festa do folclore. Já, já, todos os detalhes. TVC Agora Curta, comenta e compartilha a nossa live à vontade. Daqui a pouquinho eu e o Israel Espíndola estaremos por lá pra ler o seu comentário, o seu recadinho, a sua interação aqui com as nossas matérias, nossas reportagens, né Israel? Então, ó, já corre, já abre o Facebook, curte, comenta e compartilha. Inclusive, eu já tô pedindo pra vocês que registraram, né, o surgimento de escorpiões aí no seu quintal, que comente na live pra gente saber os bairros onde tem maior incidência deste animal peçonhento. E no 67992344539, você também pode mandar a sua foto aí do escorpião que apareceu na sua casa, de repente, tá? Fique à vontade para conversar conosco, comigo e com a Dona Mari no 67992344539. Mas se o seu interesse é outro, não tem problema. Se você quer prêmios, basta mandar a mensagem em tudo, tá? Ah, bom você falar. Não, pode terminar, eu vou ter uma coisa que eu vou falar. 67 3509-7500. 67 3509-7500. Pode dizer agora. Sabe o que eu ia te dizer? A promoção do Dia dos Pais, ela é válida pelo mês de agosto. Não sorteamos ainda a churrasqueira. Viu? A churrasqueira Bafo e mil reais em carne. Então, olha só, você pode continuar comprando nas empresas parceiras, porque o sorteio acontece no final de agosto, porque agosto é o mês dos pais. Exatamente. Então, se você ainda não comprou, ainda dá tempo. Muito bem. Sendo assim, o TVC Agora está no ar. E aí, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho pra chamar de meu Não quero mais me preocupar com o aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo RCN Juntos a gente faz a diferença Promoção a Casa dos Sonhos oferece chance única de conquistar a sua casa própria no Loteamento AT Chegou a promoção a Casa dos Sonhos da Viva Empreendimentos e Grupo RCN em Três Lagoas Concorra a uma casa com dois quartos, mobília completa, energia solar e muito mais É fácil participar Compre, cadastre-se pelo QR Code e concorra! Sorteio ao vivo no TVC agora! Viva Empreendimentos e Grupo RCN realizando o seu sonho da casa própria! Acesse vive.com.br para mais informações! Vidrobox, 25 anos de dedicação e excelência! Desde 1999 atendendo Três Lagoas, a Vidrobox conta com uma equipe de profissionais especialistas no segmento de vidros e esquadrias de alumínio, oferecendo produtos de qualidade elaborados com a mais alta tecnologia, garantindo um padrão de excelência! Na Vidrobox, cada projeto é tratado de forma personalizada, sempre visando atender as necessidades únicas de cada obra, residenciais ou comerciais! Vai construir? Chame a Vidrobox! Vidrobox, para quem leva qualidade a sério! Rua João Cato, R$ 1.040 Aniversário Lojas G! Venha comemorar com a gente! Caixa organizadora preta 56 litros de R$ 49,99 por R$ 34,99! Bop giratório com cesto plástico 13 litros de R$ 69,99 por R$ 39,99! Faral de chão com abas de R$ 99,99 por R$ 64,99! Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões! Aniversário Lojas G! A gigante do celular! Atenção! Agosto é o mês dos pais! Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária! Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações! São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99! Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na Rua João Carrato, 208 Centro! Instituto Visão Solidária! Mais barato que ótica! Com tecnologias inovadoras e contando sempre com um rigoroso controle de qualidade da produção de seus produtos, a Lages Premix está há mais de 40 anos no mercado de pré-moldados de concreto! E agora conta com toda a linha de blocos estruturais, canaletas e pisos pavers de concreto! Apresentando resistência comprovada, alta produção e capacidade de atendimento de grandes obras industriais, comerciais e residenciais! Solicite seu orçamento! Lages Premix, Avenida Filito Miller, 2309, Fone 35213785! Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos, o Hospital Cacemes de Três Lagoas oferece atendimento especializado, exames laboratoriais, diagnóstico por imagem, centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade, UTI adulto e neonatal, além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento! Ficamos localizados na Rua Bruno Garcia, 2330, no Jardim Primaveril. Mais informações pelo 3919-1100. Agora tá na hora, deve ser agora! Tá na hora da previsão do tempo! Dever ser agora! E nesta terça-feira a temperatura mínima registrada aqui em Três Lagoas foi 18 graus e a máxima chega aos 36 graus. O tempo continua muito seco, gente! A impressão que temos aqui, né, nós, Três Lagoenses, é que cada dia fica mais complicado de respirar nessa cidade. Vamos abrir aqui a janela do TVC agora para saber como que tá o tempo lá fora. Você que tá vindo para a nossa cidade, você que tá transitando aí, né, está nos assistindo, acompanhando pela live. Olha só, tempo aberto, o sol, né, logo cedo já deu as caras, mas o tempo tá cinzento, o tempo tá seco, sabe? Tá difícil, a voz aqui não tá aguentando muito porque, igual o Israel tava falando no início do programa, né, frio, calor, de repente frio de novo e calor de novo. Então não tem aí a saúde que aguenta. E ainda fica o alerta, né, para a umidade relativa do ar que está abaixo e também para as queimadas, gente. Fica o alerta aí para vocês não atear fogo em terreno baldio, em lixo que tá na frente de casa, porque, olha, tá complicado, viu? E assim nós seguimos com esse calor até sábado, porque no domingo a previsão é de que as temperaturas, ó, vão lá embaixo. Vem uma nova frente fria para Mato Grosso do Sul e Três Lagoas não vai ficar de fora desse friozinho, viu? Vamos saber como que fica, né, as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e as demais cidades da região leste. Olha só, Três Lagoas mínima de 19 e máxima de 36 graus. Brasilândia mínima de 17 e máxima de 36. Água clara mínima por lá de 17 e a máxima 37 graus. Em Aparecida do Taboado, vamos saber como que fica o tempo por lá. Mínima de 18 e máxima de 35. Paranaíba mínima de 17 e máxima de 36. E Inocência mínima de 21 e máxima de 36. Inocência já começa lá em cima, o calor, logo pela manhã e vai até 36 graus. Então essas são as temperaturas para amanhã, quarta-feira, aqui em Três Lagoas e nas demais cidades da região leste. Israel Espíndola. Pois é, a gente continua falando sobre o tempo, porque essa onda de calor tem data para acabar. E aí a gente vai falar agora das consequências no organismo, por conta dessas mudanças climáticas. E é bom os Três Lagoenses se prepararem, porque uma nova onda de frio chega na cidade no final de semana. Confira. Não faz dez dias que Três Lagoas registrou a menor temperatura do ano, quando os termômetros registraram a mínima de 9 graus. Nesta semana, a onda de calor castigou os Três Lagoenses. Os dias foram de altas temperaturas, com sensação térmica acima dos 40 graus e baixa umidade relativa do ar. No último domingo, o menor índice registrado, 11%. Clima de deserto. Nas ruas de Três Lagoas, o que não falta é reclamação das pessoas com sintomas de gripe e alergias. Está muita gripe, tosse, a umidade está muito seca, o ar. Está bem abalada, nem a cabeça a gente entende, imagina o corpo. Uma hora é gripe, outra hora está resfriado, outra hora está bom, mas sempre sofrendo. Um resfriado atrás do outro, alergia, eu ainda sou professora. Está péssimo, está muito difícil, a qualidade do ar, o clima, que você não se acostuma, de dia está calor demais e a noite muito frio. De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, este cenário se deve por conta de um sistema de alta pressão que permite o avanço da frente fria muito brusca. Assim, lá para Três Lagoas a gente tem algumas informações, por exemplo, no domingo, no último domingo, no dia 18 de agosto, a cidade registrou mínima de 18,1 graus e máxima de 38,2 graus, sendo observada uma amplitude térmica, que é a diferença entre a máxima e a mínima, de mais de 20 graus Celsius no mesmo dia e com umidade relativa do ar de 11%. Só para efeito de comparação, no sábado, dia 10 de agosto, a cidade registrou a menor temperatura do ano, com registro de 7,5 graus. Então, essas incursões, dessas massas de ar frio, que trouxeram esses 7,5 graus no dia 10 de agosto, essa massa de ar entra muito seca e, com isso, ela vai sofrendo a transformação da massa de ar conforme os dias passam e as temperaturas sobem gradativamente, chegando a valores bem intensos devido a estarmos em um período de uma onda de calor ou temperaturas acima da média. Isso traz impactos para a população devido às altas temperaturas e o tempo muito seco. E para tentar amenizar a secura que a população busca, de todas as formas, umidificar os ambientes. E, nessas horas, vale tudo para deixar o local menos seco, como pano molhado e balde de água. Asilha com água dentro do quarto, né? Passo pano molhado à noite para dormir, no chão. Bota lá o vaporizador, bota uma toalha molhada, essas coisas, uma bacia de água. A gente tenta o que tem em casa. Mas, de acordo com o meteorologista, uma nova frente fria se aproxima e deve derrubar as temperaturas a partir de sexta-feira, 23 de agosto, onde os termômetros podem registrar 11 graus de mínima, como pontua o meteorologista Vinícius Sperlin. Com o avanço da frente fria aí na sexta, até com a possibilidade de garoa, chuva fraca ou aumento de nebulosidade, as temperaturas devem cair aí para o sábado, então para a faixa de mínima de 16 graus e máxima de 31. No domingo, então, essa mínima espera-se aí por volta de 14 graus e máxima de 23, já uma amplitude menor. E, na segunda-feira, espera-se, então, a menor temperatura associada a essa frente, para Três Lagos, né? Com mínima de 11 e máxima de 29. Essa deve ser a última frente fria que vai derrubar os termômetros em todo o Mato Grosso do Sul. Aqui em Três Lagoas, a expectativa é da segunda-feira da próxima semana, onde os termômetros devem registrar a mínima de 11 graus. Depois disso, volta o calor e o tempo seco. Inclusive, o mapa meteorológico indica temperaturas acima dos 33 graus para a próxima semana. O meteorologista ressalta que é comum essas ondas de frio no mês de agosto. Na terça, essa mínima sobe para 14 e a máxima já volta a ficar elevada em torno de 33 graus. E, a partir daí, então, as temperaturas voltam a ficar altas acima dos 34, 35 graus. Então, uma elevação gradativa das temperaturas. E agosto, ainda é comum a gente termos entradas de frentes frias aqui no estado, né? Porque ainda é um mês que está dentro das características do inverno. Então, é comum a ocorrência ainda de frios no mês de agosto. Pois é, haja imunidade para suportar aí frio, calor, tempo seco. E sobre o tempo seco, né? Quero ressaltar novamente, a Mari tocou num ponto muito primordial. Como as pessoas adoram tacar fogo em folha seca. Como gostam. Noite de quinta-feira. Eis que esse jornalista, esse repórter, perambulava pelas ruas do Jardim Dourados. Por volta das nove e meia, indo para casa, duas senhoras que poderiam estar lá acompanhando, né? Novela, sei lá, assistindo um filme. Não. Juntando as folhas e, vap, tacando fogo. Por sorte, eu estava sem o celular. Porque deu vontade de tirar uma foto e não publicar aqui. Não, 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 não. Não ia divulgar aqui, não. Ia mandar lá para a Secretaria do Meio Ambiente. Porque sabe que é proibido, sabe que é crime, inclusive com multas, para ver se aprende. Gente, o clima está seco. Gente, as pessoas estão doentes. As pessoas estão com gripe. As pessoas estão com alergias. Vá no posto de saúde para ver o tanto de crianças e adultos que estão lá com problemas respiratórios. E mesmo assim, risco fósseis, taca fogo. É impressionante. Impressionante. Que coisa, viu? Bom, vamos mudar de assunto. Vamos falar agora de Sete Farmas, depois desse giro pelo litoral brasileiro. Eis que está aqui de volta a Dona Mária, o Sr. Pedrinho. Pois é, Israel. Não, e Pedro, seja bem-vindo de volta. Obrigado, Mário. Como que é rodar o mundo? Gostoso, dá uma passeada, dá uma destressada, né, Mário? E você chegou para nos salvar, meu amigo. Porque, olha, Sete Farmas, eu falo para vocês que todos os produtos têm um valor, assim, ó, acessível e justo. E nesse tempo seco, Pedro, Sete Farmas já está pronta, né? Já está pronta. A rede Sete Farmas, Mário, olha só. Pois é. Não, e aqui eu estava falando, enquanto você estava das férias, né, passeando o Brasil e o mundo, eu estava falando assim, gente, Sete Farmas tem três. Não, agora somos quatro. Quatro, Mário. Graças a Deus, né, Mário? Ali localizada, na Urias Ribeiro, 2413, Mário. Pertinho da sua casa, Mário. Pertinho, pertinho. E, ó, vocês estão de parabéns. De manhã eu venho e já está aberto. Já está aberto. Eu chego lá, ainda está aberto. Então, assim, ó, parabéns a toda a equipe, família Sete Farmas, que trouxe mais uma Sete Farmas para Três Lagoas, para melhor atender os seus clientes, para melhor atender vocês. E falando em atender, hoje é a mamãe e o papai, né? Hoje é a mamãe e o papai, Mário. Produto de qualidade e oferta na rede Sete Farmas, você encontra em todas as lojas. Mário, vamos falar de promoção, vamos falar de oferta? Vamos! Olha só, esse aqui, eu tenho um cliente muito especial que compra essa lata, meu amiguinho Joãozinho. Eu vou trazer um brindinho para ele, coitado. Traz, merece. O pai dele chora, hein, Mário? Chora, né? Olha só, nesse gênero, esse aqui é o 2, fase 2, tá? Lata grande, por apenas R$54,99. Você só encontra na Sete Farmas, Mário, esse preço. Temos também, olha só, esse aqui é o Nan Supreme, tá? É de 0 a 6 meses, lata grande, por apenas R$106,99, Mário. Olha esse daqui, ele parece que rende mais, né? É, e esse aqui também não ajuda a dar muita cólica, né, Mário? Muito bom esse lixo. Ah, tem esse diferencial. Esse aqui também, ó, é o campeão de venda em Três Lagoas, praticamente. Esse aqui é o Ninho, de 1 a 3 anos, tá? Lata 800 gramas, sai por apenas R$47,99. Olha aí, gente, Sete Farmas, você não vai encontrar. O pai do João, ele compra esse daqui. E ele estava falando aqui pra gente, nos bastidores, que não encontra preço menor em lugar nenhum. A Sete Farmas é a que tem o preço mais justo pra você, papai, pra você, mamãe, que precisa comprar aí, né, o leite para o filho. Então, corre na Sete Farmas. E olha só, Mário, pra finalizar, esse aqui é o lançamento da Sete Farmas Bebelim Limpinho. Olha só, Mário. Que fofura. São 140 unidades, se é uma toalhinha umedecida. Adivinha o preço, Mário? São 140 unidades. É, R$30? Eu não faço ideia. R$9,99, Mário. R$9,99. Gente, ó, aqui tá leve R$140 e pague R$120. Olha, Pedrinho. Eu ainda não, ainda, por enquanto, não sei esses valores. Hoje, até a mulherada usa muito pra limpar, tirar maquiagem, levar a bolsa. Tô vendo que tem gente querendo falar um pouquinho. Pode vir aqui, amigo. Deixa eu ir pra cá. Vamos só ojeitar aqui. Deixa eu vir pra cá. O nosso compromisso sempre é levar aí a informação com a veracidade, com o comprometimento dos nossos jornalistas. Exato. E quando nós queremos falar dos nossos patrocinadores, porque realmente fazem a economia aí na sua casa. Para os papais, o Joãozinho, pra quem ele estava se referindo, é o meu digníssimo. Tá lá. Gente, é o mais barato da cidade. Quem é pai, quem é mãe, sabe. Porque liga na farmácia, liga nos supermercados, corre atrás. Então, eu estou aqui garantindo pra você o mais barato. Quando ele perguntou pra Mário, lenço umedecido, já falei na hora, R$10. Errei por um centavo. Perdeu. Pois é. E também o mais barato. E olha só a economia. Pega aí os R$10,99 e divide por R$140. É o preço. É a conta que se faz, igual a da fralda. Exatamente. A conta que se faz, você pega o preço e divide pela unidade. Então, gente, pode ir lá na Sete Farmas mesmo e é preço barato de verdade. Dá de volta. Sou de volta. Está de volta trazendo sempre pra gente. Não, é uma cor mais roupa. Não, é uma cor mais roupa. Tirou um pouco amarelão. Perde só isso, mas bem, né? 70 dias, então. Depois você manda a dica pra gente, né, Mário? Exato. Como é fazer o litoral de ponta a ponta? Israel, vamos mandar um abraço pro amigo Charles, da Marcinaria Moderna. Lá, nosso cliente, parceiro. Marcineiro, quando você precisar, vai dar um top. Dica. Ó, atenção, pessoal do comercial, essa vai pra conta do Pedrinho, hein? É verdade, é verdade. Essa pode, essa pode. Muito bem, Pedrinho. Parabéns, Charles. Charles, bicho. Feliz aniversário. Obrigado, Mário. Imagina. Obrigado, Jair. Tudo de bom. Eu já volto aqui, tá, Mário? Obrigada, Pedro. Tá bom. Muito bem. A gente segue por aqui com o TVC agora pra trazer a informação pra você. É claro que a gente sempre quer levar os bons preços e a economia até a sua residência, pra sua família. Então, os produtos que nós anunciamos por aqui, né, realmente faz a diferença. Gente, atenção pra quem se inscreveu no ProUni 2024. Já foi divulgada a lista da segunda chamada do programa para o segundo semestre. E é importante ficar atento aos prazos para não perder a vaga. O repórter Sidney Cardoso tem mais detalhes. O resultado da segunda chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni, foi divulgado nesta terça-feira pelo Ministério da Educação, o MEC. A lista está disponível no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Para conferir, acesse o site acessounico.mec.gov.br barra ProUni. Se o seu nome estiver na lista, basta seguir para a próxima etapa, que é reunir a documentação exigida para a comprovação das informações da segunda chamada. O candidato pré-selecionado deve comprovar a renda familiar bruta para concorrer às bolsas integrais e parciais em instituições de ensino superior privadas em todo o Brasil. Para a bolsa integral, é necessário comprovar a renda familiar bruta de um salário mínimo e meio por pessoa. Já para a bolsa parcial, a renda mensal per capita exigida é de até três salários mínimos. Quem não for convocado ou aprovado na segunda chamada do ProUni ainda terá a chance de concorrer a uma vaga na lista de espera. O prazo para inscrição na lista de espera do ProUni vai do dia 9 ao dia 10 de setembro e o resultado final sairá no dia 13 de setembro. Entre as exigências para participar do ProUni, estão ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizadas antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova da redação do Enem, nem ter participado do exame na condição de treineiro. O público-alvo do programa é o estudante sem diploma de nível superior. Muito bem, agora vamos dar um pulo até Campo Grande, nos estúdios da CBN. Meu amigo, olha, posso dizer que foi uma tragédia ambiental. Quem traz os detalhes é a Karina no Seattle, ela vai nos pôr a par realmente do que foi essa manhã bastante agitada, movimentada. Uma barragem, minha amiga, estourou aí em Campo Grande e provocou bastante destruição. Bom dia, Karina. Bom dia, Israel, bom dia a todo mundo que nos acompanha entre as lagunas. Isso mesmo, viu, ainda está sendo, viu, porque a gente está acompanhando, está apurando, está também tentando descobrir o tamanho do impacto da consequência do rompimento desta barragem, não só diretamente para os moradores do condomínio ao qual pertencia essa barragem, mas também a todo mundo que trafega na BR-163. E aí, diante dessa situação, fica já essa informação, um recado importante, viu, Israel? Quem está vindo de Três Lagoas, por exemplo, aqui para Campo Grande, seguindo na direção norte do estado, precisa ficar atento porque a BR-163 está totalmente interditada, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, está já, inclusive, aqui, olha, informando que os condutores que precisam pegar este trecho da BR vão precisar acessar alças alternativas, né, pistas aí alternativas. E, além disso, Israel, por conta da interdição, por conta da pista fechada, o reflexo já é imediato, viu? Já tem congestionamento na BR-163, 4 quilômetros no sentido norte e 3 quilômetros no sentido sul. A barragem fica entre Campo Grande e Jaraguari, a cerca de 20 quilômetros aqui da capital, se a gente conta como ponto de referência a saída para Cuiabá. No momento, o volume da água que invadiu a pista está mais baixo e as equipes de engenharia da concessionária que administra a BR-163 avaliam a situação da pista para identificar, de fato, o tamanho do estrago. Equipes de resgate também apoiam a defesa civil no monitoramento da região. Equipes operacionais ainda, serviço de atendimento ao usuário da concessionária, também do corpo de bombeiros, atuam para que o tráfego seja liberado o mais rápido possível, assim também como o trabalho da Polícia Rodoviária Federal nesta região. Bom, a gente continua apurando, viu Israel, para dimensionar exatamente o tamanho do impacto também para as famílias deste condomínio, Nasa Parque, aqui em Campo Grande, que teve o cumprimento desta barragem de um lago que pertence ao condomínio, que acabou afetando BR-163 aqui na capital, mas também a gente tem informações de que algumas casas por lá foram invadidas. Israel, a qualquer momento a gente traz mais atualização para você. Com certeza, Karina, estaremos aqui, a prontidão aqui para vocês entrarem em qualquer momento. Só para a gente pontuar um pouco mais sobre este fato, Karina, e principalmente alertar as pessoas que transitam pela BR-262, assim como a BR-262, que faz a ligação de leste a oeste, a BR-163 é de suma importância para Mato Grosso do Sul, porque ela faz a ligação do norte ao sul, como a Karina mesmo disse, essa parte, esse trecho é de Campo Grande, saída para Cuiabá. Graças a Deus, né, Karina, não teve vítimas durante essa tragédia aí. Pois é, o que a gente está levantando até o momento, Israel, é essa informação que a gente tem, viu? Apesar do custo, apesar realmente da dimensão da tragédia, que a gente ainda não consegue calcular exatamente, né? Mas o fato já de ter provocado a interdição desta rodovia, que é uma rodovia federal, o principal acesso que corta o estado de norte a sul, a gente já pode, com certeza, apontar aí que é de grandes proporções, né? Que impacta a vida de muita gente, a rotina, mas como a gente está trazendo, né? Graças a Deus, até o momento que a gente não tem notícia de vidas perdidas. É o que a gente está chegando até esse momento, mas é claro que qualquer atualização a gente traz para você. Israel, só reforçando, tá? A PRF orienta os motoristas que utilizem os desvios nos quilômetros 495 e 511 da BR-163. Isso porque o rompimento dessa barragem, ele acabou interditando o quilômetro 500 da BR-163. Então, já fica aí essa orientação, que são essas as vias como alternativa, rota alternativa, quem precisar passar pelo trecho. Tá certo, Karina. Muito obrigado. E, novamente, quero deixar aqui a janela aberta para vocês aí. A qualquer momento, qualquer informação, pode nos acionar, que vocês tenham a preferência. Obrigado, Karina. Bom trabalho para vocês aí. Obrigada, Israel. Para você também. E, novamente, quero aqui, né, chamar a atenção dos nossos amigos caminhoneiros ou as pessoas que precisam ir para o norte do estado. Evitem chegar até Campo Grande para pegar a BR-163, porque por lá está trancado, está interditado. Vamos falar agora de eleições 2024. Três Lagoas tem quatro candidatos disputando a prefeitura e 163 candidatos a vereador. A Justiça Eleitoral, no entanto, tem até setembro para analisar aí os pedidos registrados das candidaturas. Confira. A Justiça Eleitoral já encerrou o prazo para o registro de candidaturas. Com isso, já se definiu o total de candidatos a prefeito, vice e vereadores das eleições municipais de Três Lagoas. No entanto, a Justiça Eleitoral ainda tem um prazo para analisar todas as candidaturas, podendo deferir ou indeferir o pedido, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. Cada candidato em seja um processo, onde nós verificamos ali todos os requisitos para o registro de candidatura, a avaliação de todos os documentos apresentados. Então, temos um prazo para julgar todos esses processos, é um prazo muito curto. Então, é um trabalho bastante intenso aqui no cartório eleitoral, até julgar todos esses processos. Vai até quando? O julgamento até dia 16 de setembro. A gente recebe o pedido de registro, é feita a publicação do edital. A partir desta publicação, começa a correr o prazo para impugnação ao registro de candidatos. Devido à redução do número de vagas na Câmara Municipal, bem como à mudança na legislação eleitoral, em que partidos e federações só podem lançar 16 candidatos na cidade, o número de candidatos a vereador neste ano reduziu, se comparado a outros pleitos eleitorais. Os quatro candidatos a prefeito em Três Lagoas são Cassiano Maia, Rui Costa Neto, Vitor Wagner de Oliveira e Juvenal Ferreira. Com uma população de 132 mil habitantes e um eleitorado de 86 mil pessoas, Três Lagoas se prepara para uma eleição municipal marcada pela diversidade econômica dos quatro candidatos à prefeitura. Entre eles, Cassiano Maia, do PSDB, desponta como o mais abastado, com um patrimônio declarado de R$ 3.967.000. O também médico Rui Costa Neto, do DC, é o segundo mais rico, com um patrimônio de R$ 938.000. O candidato do PSTU, professor Vitor Wagner Neto de Oliveira, possui um patrimônio intermediário de R$ 506.000. Por outro lado, Juvenal Ferreira, do PRD, é o candidato com menor patrimônio, declarando apenas R$ 15.000. Seu Sebastião Rosa de Oliveira diz que vai votar, mas ainda não definiu os candidatos. Pretender a gente pretende, mas definir candidato até então não defini nenhum. Nem a mim é alguém de casa, não vem ninguém falar só política, entendeu? A propaganda eleitoral começou na última sexta-feira, período em que os candidatos já podem sair às ruas pedindo voto. Na TV e no rádio, o horário eleitoral gratuito começará a ser veiculado no dia 30 de agosto, se estendendo até o dia 3 de outubro. A propaganda nas ruas, por sua vez, segue com restrições já conhecidas de eleições anteriores, como a proibição de outdoors, telemarketing, showmícios e qualquer artefato que emite uma urna eletrônica. E por falar em política, hoje é dia de sessão na Câmara Municipal de Três Lagos e vamos para lá ao vivo com a Ana Cristina Santos. Bom dia! Olá, Isael, olá a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara Municipal de Três Lagos e na sessão de hoje, 21 projetos de leis entraram em tramitação. Alguns projetos de autoria dos vereadores e outros projetos de autoria do executivo. A gente destaca aqui três projetos de autoria do executivo. Um que institui o plano da primeira infância para Três Lagos, que visa atender, proteger as nossas crianças. E um outro plano que prevê multa para quem atropela animais em Três Lagos. Tem sido muito comum denúncias de pessoas aqui na cidade que atropelam animais, principalmente gatos e cães, e não prestam socorro. Por esse motivo, o executivo elaborou um projeto de lei que prevê multa no valor de R$ 793,00, o FIS para as pessoas que não prestam socorro para os animais atropelados. Esse valor pode ser dobrado em caso de reincidência. Vereadores que trabalham em prol da causa animal, parabenizaram o prefeito pela iniciativa desse projeto, haja vista a quantidade de animais que são mortos, atropelados aqui na cidade, por falta das pessoas que atropelaram, prestar socorro. Então, a partir de agora, assim que o projeto for aprovado, passa a ser lei. Por enquanto, ele entrou em tramitação no Legislativo de Três Lagos. Um outro projeto que a gente destaca aqui também, importante para a população, de autoria do Executivo, é o que prevê a isenção na taxa da coleta de lixo. Vocês se recordam da polêmica que foi quando se falou da criação da taxa de lixo, que a população teria que pagar uma taxa a mais? Na época, no ano passado, a Câmara Municipal aprovou um projeto de lei, isentando a população dessa cobrança. A Câmara Municipal reduziu o valor do seu repasso, do seu duodécimo, para poder custear as despesas com a coleta de lixo. Então, no ano passado, a população não pagou a taxa de lixo, né? Para esse ano de 2024, não teve cobrança. Para o ano que vem, também não haverá cobrança, porque a Prefeitura de Três Lagos encaminhou para a Câmara Municipal um novo projeto de lei que prevê que para 2025 a população também não pague a taxa de lixo. Ou seja, a população vai continuar isenta da taxa de lixo a partir do ano que vem. Esse projeto também entrou em tramitação na Câmara Municipal. Então, um dos principais projetos aí em debate na sessão de hoje, fora vereadores que usaram a tribuna para apresentar as suas indicações, seus requerimentos, durante a sessão de hoje, vereadores cobraram a necessidade da implantação de infraestrutura em alguns bairros da cidade, como rede de esgoto no bairro Montanini, rede de esgoto no Jardim dos IPs 4 também, que ainda não dispõe dessa infraestrutura, sem contar que outros vereadores cobraram limpeza da cidade, limpeza dos terrenos baldios. Enfim, a sessão foi marcada então pela análise desses projetos e por algumas indicações apresentadas pelos vereadores. Eu volto aos estúdios com você, lembrando que logo mais às 19h tem a reprise da sessão da Câmara Municipal. É com você. Muito bem, Ana. Obrigado aí pela informação direto lá da Câmara Municipal. Eu vou para um rápido intervalo comercial e no próximo bloco tem o Pulseira de Prata. Pulseira de Prata hoje, inclusive, que traz a notícia aí de um bebê de oito meses que foi encontrado morto. Não saia daí. Ei, qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho para chamar de meu Não quero mais me preocupar com aluguel Eu quero a chave da minha felicidade Eu não quero perder essa oportunidade Imagine você tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar e participe da maior promoção que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção e tintas Velotex Apresentam Compre nas empresas parceiras, preencha o cupom virtual e concorra a chaves que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos Sonhos Grupo ICM Juntos a gente faz a diferença Com infraestrutura moderna e profissionais comprometidos O Hospital Cacemes de Três Lagoas Oferece atendimento especializado Exames laboratoriais Diagnóstico por imagem Centro cirúrgico com capacidade para realizar cirurgias de alta complexidade UTI adulto e neonatal Além de atendimento 24 horas para a população em seu pronto atendimento Ficamos localizados na rua Bruno Garcia 2330 No Jardim Primaveril Mais informações pelo 3919 1100 Oi pessoal, sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casaleia E eu tenho certeza que o sonho da casa própria também é seu Contando com um terreno de 85 metros quadrados Sua área construída chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios, um banheiro, cozinha, sala de estar e jantar Varanda coberta, vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência, a Leia pensou em um projeto com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia, na rua João Carrato 333 e venha realizar esse sonho Atenção! Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo no Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou! Isso mesmo! Comprando seu óculos de grau, você pode escolher um óculos solar ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação a preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária, mais barato que ótica Aniversário Lojas G, venha comemorar com a gente! Travesseiro Tóquia Veludado, Altenburg de R$ 29,99 por R$ 16,99 Sapateira Big, 100 por 60 por 30 centímetros, de R$ 99,99 por R$ 79,99 Espelho com moldura 51 por 111 centímetros, de R$ 159,99 por R$ 99,99 Parcele suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões Aniversário Lojas G A Gigante do Selar Quem ama, cuida! Por isso nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você! Os melhores produtos com os melhores preços você encontra aqui Além de promoções todos os dias, você também pode pedir seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade pelo WhatsApp na sua tela Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade Cuidar de você mesma não é luxo, é necessidade Venha para Morena Mulher e confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher você pode fazer cortes, escovas, alisamentos, mechas, tratamento Design de sobrancelhas, manicure, pedicure e muito mais Morena Mulher, a beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas MSCAP compre e ajude o Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP abriu o copo São 200 mil reais em dinheiro só para Campo Grande e região Isso mesmo, 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio, 10 mil No segundo, 12 mil No terceiro, uma moto No tiro da sorte, 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio, 200 mil reais Isso mesmo, 200 mil de uma só vez MSCAP me ajude concorra Agora tá na hora O DBC agora Tá na hora do Pulseira de Prata O DBC agora Muito bem, agradecendo sempre a sua companhia e audiência neste horário Pulseira de Prata chega com as informações do setor policiais O Zóio de Lula foi preso Isso Só que o Zóio de Lula, atrás das grades Não precisa ficar triste quem acha que é fã do Charlie Brown Jr. Porque esse Zóio de Lula que foi preso Já é um velho conhecido da polícia Por diversos furtos E também para sustentar o vício Direto das ruas de Três Lagoas Alfredo Neto Poético hoje, hein, seu Alfredo? Trazendo até o Charlie Brown Jr. Bom dia Os detalhes da prisão do Zóio de Lula Bom dia, Israel Bom dia a todos que nos acompanham Então, Zóio de Lula Que não é a inspiração para a música do Charlie Brown Jr. Acabou sendo preso Zóio de Lula Que é um velho conhecido setor policial Entre idas e vidas à delegacia Dessa vez foi para ficar Após cometer um furto Em uma residência No jardim Nossa Senhora das Graças Que fica ali Entre o Santa Rita E o Novo Ipanema Onde ele teria invadido uma residência no domingo E furtado um notebook Um par de tênis Perfumes E um aparelho celular Posteriormente Depois desse furto Zóio de Lula Foi até uma pessoa A qual teria comprado Parte dos produtos E assim O auxiliado Em conseguir o dinheiro Para comprar entorpecentes Como a polícia civil É ágil e rápido O delegado Fernando Casati Da terceira DP Assim que pegou O registro Da ocorrência em mãos Já saiu Em campana Para tentar Localizar O Zóio de Lula E rapidamente Conseguiu Localizar O suspeito De 35 anos Que confessou Para a polícia O crime E levou Os policiais Até o receptador Um homem de 34 anos Que já tinha passagens Na polícia Por tráfico de drogas O homem de 34 anos Estava ali Com o notebook O par de tênis E o aparelho E o celular Com o Zóio de Lula A polícia Recuperou Uma caixa de som E perfumes Que eram Da vítima Perfumes femininos Que a gente não sabe Ainda que o Zóio de Lula Ia fazer Se ia vender Ou se iria fazer A utilização Desse produto Zóio de Lula Recebeu Voz de prisão Enflagrante Pelo crime De furto Qualificado E ficou A disposição Da justiça Aguardando a audiência De custódia Já o homem De 34 anos Ficou preso Aguardando a audiência De custódia E vai responder Pelo crime De receptação Dolosa Já que o mesmo Aí Tinha a intenção De comprar os produtos Sabidamente Que eram Produtos de furto E já conheceu Que o Zóio de Lula Era responsável Por diversos furtos Realizados E venda De produtos Furtados Para adquirir dinheiro Para as drogas Infelizmente É a maldita droga Israel Que continua dando Dor de cabeça E também prejuízo Para o cidadão De bem Israel Que coisa né Alfredo E nessa Nesse cenário Quem perde Sempre é claro A vítima Né Que teve Sua casa Arrombada Aquela sensação De De violência De sabe De invasão Que é coisa Terrível Quantas outras Casas Esse Zóio de Lula Já não invadiu Enfim Segura aí Alfredo Segura aí rapidinho Que eu já volto contigo Aí Para falar da morte De um bebê Mas antes A Mari Verdan Tem aí Dicas De economia Exatamente De presente Também viu Porque o mês de agosto É o mês dos pais E por isso O Instituto Visão Solidária Está com um precinho Aqui ó De você levar Para casa Também né Você que é pai Que vai lá comprar Para você mesmo Pode passar lá No Instituto Visão Solidária Agora você que vai Presentear alguém Vai presentear o seu pai Vale a pena você conferir Tanto óculos de grau Como de sol Meu diretor Roda o VT Para o pessoal conferir Atenção Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo No Instituto Visão Solidária Comprou Ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos Nas armações São mais de dois mil modelos de armação A preço único De quarenta e nove Em Três Lagoas Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Viu só? De qualquer forma Você e o seu pai ganha Então passa lá Para você conhecer a loja Se você ainda não conhece Que eu tenho certeza Que essa vai ser A primeira de muitas vezes Que você irá no Instituto Visão Solidária Até porque É mais barato que ótica Israel Espíndola Muito bem Dona Mária Agora sim vamos já acionar O Alfredo que está Nas ruas de Três Lagoas Para falar aí Desta morte Desse bebê de oito meses Que foi encontrada aí Morta né Pela irmã mais velha Na manhã de ontem Alfredo Fato É Israel Infelizmente tivemos Esse registro trágico Aonde No bairro Jardim Dourados A polícia militar A polícia civil O corpo de bombeiros E o SAMU Foram solicitados Compareceram no local O corpo de bombeiros E o SAMU Primeiramente Para prestar aí Os primeiros socorros Chegando no local Constataram que esse bebê Já estava sem vida E solicitaram a presença Da polícia civil E da polícia científica Para os policiais A mãe do bebê Relatou Que durante a noite E madrugada Teria dado mamar Para o bebê Tranquilamente E o bebê Pegado no sono Ela também teria descansado Acordou na manhã de ontem Viu que estava tudo certo E foi fazê-los A fazê-los da residência Quando a mãe dela Que é a avó do bebê Teria questionado Se não estava na hora De dar mamar Que já tinha passado um tempo E a criança Não tinha acordado Chorado Dando indícios ali Que estava com fome Nesse momento A mulher mãe do bebê Pediu para a filha mais velha Ver como a irmãzinha estava Quando ela retornou Dizendo que o bebê Estava de uma forma estranha E perguntando Se estava tudo normal Com a irmãzinha A mãe preocupada Foi ver o que estava acontecendo Quando presenciou Que a bebê Já não tinha mais sinais vitais Solicitou o corpo de bombeiros E o SAMU Que foram ao local Infelizmente Não puderam fazer Nada a mais Do que constatar o óbito Para a polícia civil A mãe da bebê Também relatou Que desde o nascimento A criança Acabou sofrendo Algumas complicações Precisou passar por cirurgia Tinha ali Uma incisão De tracoscomia Para poder fazer A introdução De oxigênio Durante o período Que ficou internada E a polícia civil Liberou o corpo Para ser retirado Pela funerária De plantão Para ser submetido A uma necropsia Para saber Se a morte Dessa criança Foi por alguma Complicação Decorrente Dos procedimentos Médicos Que passou Ou se ela Acabou ali Se afogando Com o próprio leite Na chamada No chamada ali Aquele Gorfo Onde a criança Acaba colocando Para fora O leite ingerido E acaba se afogando Com esse próprio leite A bronco Aspiração Tecnicamente Como é chamado Infelizmente Essa família Acabou sofrendo Essa dor A qual Vai carregar Por um bom tempo Israel Devido aí A perda Prematura Dessa bebê De oito meses BBS Que vem se recuperando De problemas de saúde Infelizmente Acabou aí Sendo levada Acabou falecendo Ontem E essa família Acabou sendo Pegada Com essa Notícia ruim Acabaram testemunhando Essa situação Infelizmente Uma dor Para uma família Que a gente Tem aí Essa noção De como É satisfatório Ter um recém-nascido Em casa Infelizmente Essa família Acaba sofrendo Passando por esse luto Infelizmente Não é a primeira situação Já tivemos Outras situações A qual Bebês Acabaram perdendo A vida Por conta de bronco Aspiração Após acabar Se afogando Com o próprio leite Infelizmente É uma situação Que precisa Da atenção Redobrada Dos pais Nesses casos Principalmente De recém-nascidos Bebês ali Antes de completarem Um ano de vida Israel Que tragédia Meu amigo Alfredo Neto Que tragédia Eu fico Sem palavras Porque A gente é pai Alfredo Amaju Eu do João Nossa Que dor Muito triste Obrigado Alfredo Pela sua participação Trazendo as notícias Do setor policial Gente Vocês vão me desculpar A gente sempre Depois da participação Quando a gente chamava O WhatsApp Mas depois dessa notícia Da morte Desse bebê Não tenho nem clima Vamos pro intervalo Vem aí A casa é sua E a gente segue Aqui por aqui Não saia daí Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Pra se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800-720-1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Pra chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Três Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir A casa dos seus sonhos Atenção para as empresas Participantes Rede de postos Sete Mares Casas Aleia Morena Mulher Instituto Visão Solidária Casa das Cores Cicobi Metalcred Leituga Saúde Loteamento AT Casa dos sonhos Grupo em C Juntos a gente faz a diferença Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza Que o sonho Da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar E jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência A Aleia pensou Em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Quem ama cuida Por isso nós da farmácia Sete Farma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão Sete Farma E ter até 5 dias Para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia Sete Farma Sinônimo de economia E qualidade Aniversário Lojas G Venha comemorar com a gente Caixa organizadora preta 56 litros De R$ 49,99 Por R$ 34,99 Bop giratório Com cesto plástico 13 litros De R$ 69,99 Por R$ 39,99 Faral de chão Com abas de R$ 99,99 Por R$ 64,99 Parcele suas compras Em 12 vezes sem juros Dos cartões Aniversário Lojas G A gigante do celular Atenção Agosto é o mês dos pais Seu melhor amigo No Instituto Visão Solidária Comprou, ganhou Isso mesmo Comprando seu óculos de grau Você pode escolher um óculos solar Ou descontos nas armações São mais de 2 mil modelos de armação A preço único de R$ 49,99 Em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul Na rua João Carrato 208 Centro Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manipura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido ir além de apenas abastecer veículos É abastecer vidas, sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem, a cada parada A sua confiança é o combustível diário da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança e qualidade Há mais de 20 anos Rede de Postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisam Promoção a Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora tá na hora O TVC agora Tá na hora Do A Casa É Sua O TVC agora Olha, tá começando mais um A Casa É Sua E meu diretor Vamos aqui já na câmera 1 Porque hoje nós estamos recebendo Aqui em nossos estúdios O Alessandro Rodrigues Pra falarmos a respeito De consórcios Que representa aí A Portal Consórcios Aqui de Três Lagoas Que é consultor É o grande consultor Que vai tirar todas As nossas dúvidas A respeito Desse investimento Seja muito bem-vindo Alessandro Olha, a gente que agradece o convite Olha, tô assim Já pronto aqui Pra tirar todas as dúvidas Com você Porque eu sei O quanto o pessoal De casa Tem ainda em mente A respeito de consórcio Como que funciona Como que faz Eu queria que você Já começasse Falando pra nós O que é na verdade O consórcio O consórcio Hoje ele é uma maneira Inteligente De nos programarmos Pra fazermos A aquisição De bens E serviços Que desejamos Hoje esse É a grande finalidade Do produto consórcio Ele está totalmente Elencado A um planejamento financeiro Um planejamento Exatamente Às vezes a gente fica pensando Assim Guardar dinheiro Não é nada disso O consórcio O que se resume É onde um grupo De pessoas Que buscam Pelo mesmo objetivo Sim Eles se reúnem Dentro de um grupo E eles se autofinanciam Essa gestão Desses grupos Ele é realizado Hoje pelas Administradoras De consórcio Do qual Aqui em Três Lagoas Nós representamos O grupo Canopus Esse grupo Canopus Ele está sediado Em Cuiabá Mato Grosso E a sede No qual nós Nos reportamos Aqui fica na cidade De São José Do Rio Preto Então ele é Administrado E gerido Por esse grupo A função Desse grupo É estar Fomentando Possibilitando Que essas pessoas Que se uniram Em busca Desse bem E desse serviço Eles sejam Contemplados Com esse crédito Certo A Portal Ela já tem Quanto tempo? Nós estamos No mercado Desde 2019 Uau Um grande diferencial Que eu gostaria De destacar aqui Marina Quando nós Buscamos Mais uma opção De crédito Para o cliente Que é o produto Consórcio Trabalhávamos Apenas no mercado Financeiro Com os tradicionais Financiamentos De veículos Que a Portal Consórcios Ela está linkada A Portal Veículos Então Para darmos Mais uma opção Ao cliente Que almeja O seu veículo Nós introduzimos O produto Consórcio Para que ele Possa ter acesso A esse bem Certo Então a Portal Hoje Ela faz o consórcio Também de veículos Isso Iniciamos Nesse processo Inicialmente Com a aquisição Para veículos Mas como Acredito que a maioria Dos nossos ouvintes Eles saibam Que o consórcio Ele atinge Hoje uma gama De produtos Hoje você pode Contratar um crédito Para você realizar Uma viagem Para você realizar Um tratamento estético Então assim Como nós vimos Essa possibilidade Que esse produto Oferece Então nós Obviamente O nosso produto Nosso carro-chefe Vamos dizer assim Seria o consórcio Para veículos Mas nós atendemos Com toda essa outra Gama de produtos Que o consórcio Oferece Imobiliário Motos Caminhões Piagens Estéticos E tudo mais Olha só gente Então se você tem Um planejamento De viajar Com a família Vamos supor Que você precisa Num valor A gente pode falar De valores Por exemplo 50 mil Preciso para viajar Com a minha família Pode fazer um consórcio Com certeza Hoje né Você tem essa possibilidade Porque hoje As viagens Normalmente são programadas Tudo que a gente vai Hoje buscar De acesso Quando a gente se refere Também a lazer E tudo mais E o consórcio Ele vem a atender A essa necessidade Sim Com certeza Que legal E tem sido muito buscado Hoje pelas famílias É Olha aí Eu já ia perguntar O que seu público Mais pesquisa Mais procura Olha Alessandro Eu quero Eu quero carro Eu quero uma casa Qual que é o público Que se atende mais Olha Mari Hoje Nós estamos Num momento Da economia No Brasil Onde essas taxas Para aquisição De financiamentos Elas se encontram De certa forma Bem elevadas Sim Então a gente tem Uma procura Por todos Aquele que está buscando Trocar o seu carro E não quer entrar No financiamento Aquele que mora De aluguel E infelizmente O acesso A esse crédito Imobiliário Ele se encontra Hoje um pouco salgado Vamos dizer assim Com taxas elevadas Com entradas consideráveis Para você ter acesso A esse financiamento Então assim Todas essas pessoas Que buscam Pela sua casa própria Pelo seu veículo Pela tão sonhada As mulheres Principalmente As cirurgias estéticas Que conseguem também Ter acesso a esse crédito Se programando para ele Que legal Ele falou As mulheres Cirurgias Eu já estava aqui Eu Na verdade A gente destaca as mulheres Mas os homens também Também tem esse cuidado De grande parte do mercado Também Acesso a esses produtos Que bacana Alessandro Eu queria que você falasse Também para a gente Passo a passo Cheguei hoje na portal Estou lá conversando com você Alessandro Eu quero fazer um seguro Hoje De um valor Para construir a minha casa Ou até mesmo Para comprar um carro Para trocar o meu carro Qual que é o passo a passo O que eu preciso Você destacou Você tocou Num ponto importante Eu acho que muito linkado O brasileiro tem muitos sonhos De ter a casa própria Eu acho que é algo muito cultural Que nós trazemos E em razão disso O consórcio Ele te dá Várias possibilidades Como que eu posso te dizer Não necessariamente Você vai comprar Uma casa pronta Com o consórcio imobiliário Você pode comprar O terreno Você pode construir A sua casa Você pode comprar Uma casa pronta Sabe assim Então ele te dá Essa liberdade A partir do momento Que você contrata O crédito imobiliário Ele te dá Essas possibilidades Para você poder optar Aquilo que melhor Vai lhe atender Vou comprar A casa pronta Bacana Encontrei a casa Que eu desejo É uma situação Não Quero construir a casa Do meu jeito Não tenho terreno ainda Faço a aquisição Do crédito imobiliário Compro o terreno Construo Nesse terreno Enfim Ele também te dá Essa possibilidade Olha que bacana E além de Não Isso aí Eu acho que é O fator mais Preponderante Hoje No cenário Que a gente atravessa Para você ter uma ideia Hoje Se tratando de taxa De juros Você vai pagar Em média 12% ao ano Para um crédito Para um financiamento Imobiliário Hoje no consórcio Você paga 1% A gente paga 1% ao mês Que dá 12% ao ano No consórcio imobiliário Você tem taxas Aí a 16% ao mês Olha a diferença Então assim A diferença É bem considerável Sabe O Alessandro E aproveitando Que você está aqui Me fala das contemplações A gente ainda tem Um público Que tem aquela visão Todo mundo sabe Que é algo planejado É algo que você A longo prazo Que você tem que se planejar Né Porque uma hora Vai chegar o dia A data De você ser contemplado Falando em contemplação Como que funciona Já aconteceu De ser sorteio Também A gente conta Com a sorte A gente conta Só com o lance Como que funciona Vamos lá A administradora Como ela faz A gestão Desses grupos Como nós comentamos Ela vai juntar Tudo aquilo Que é arrecadado Por esse grupo No mês E existe as assembleias Onde acontecem As contemplações Então por obrigação As administradoras Elas tem que No mínimo Contemplar Um desses clientes Que fazem parte Desse grupo No sorteio Então quando você Fala em sorteio Obviamente você Está contando Com sorte Uma coisa que a gente Deixa bem claro É assim Só não vai ser sorteado Aquele que não tem O crédito Então se realmente Eu não realizar o crédito A minha chance De ser contemplação Realmente ela Ela não existe A verdade é assim Então a partir do momento Que o cliente Ele faz a adesão Ao crédito Por obrigação A administradora Tem que contemplar No mínimo Um cliente Ao mês Por sorteio As administradoras Elas tem buscado Otimizar Essas contemplações Então o que acontece Hoje Dentro desses produtos Que nós temos Você tem a possibilidade De o chamado lance Que é a forma O lance O que mais é É a forma De você antecipar Essa contemplação Certo Só que hoje No mercado As administradoras Elas oferecem Uma condição Onde você pode Ofertar o lance Onde você vai antecipar Esse crédito Do próprio crédito Então assim Eu posso ser contemplado No sorteio E também posso ser contemplado Ofertando o lance E não usando o recurso meu Eu posso usar o recurso Do próprio crédito Então mais uma forma De você buscar Essa antecipação E obviamente O lance Onde eu posso utilizar Onde eu utilizo O meu recurso mesmo Para mim Poder fazer Essa antecipação É esse crédito É aquela coisa As pessoas falam Não vou fazer o consórcio Porque eu conto Com a sorte Vou fazer uma poupança Mas a poupança Você está ali Sozinho Você precisa juntar Na totalidade Daquele bem Ou daquele serviço Que você almeja Então com certeza Você vai levar Um prazo maior Para isso E o consórcio Não Você tem a oportunidade Desde que você esteja Nesse grupo Que você esteja Adimplente É algo que a gente Precisa destacar Tá bem Só participam Das assembleias Aquele consorciado Que realmente Ele está em dia Com o seu pagamento Certo Por quê? Porque é uma forma De você estar privilegiando Todos que estão ali no grupo Com certeza Como é um autofinanciamento Onde todos estão poupando Em busca do mesmo objetivo Então se você está Inadimplente Obviamente você não está Concorrendo E obviamente você também Está prejudicando O seu grupo Perfeito Quanto as parcelas Elas são fixas Vamos supor que eu comecei hoje Entrei lá Fiz um consórcio No valor de 100 mil Minha parcela é mil reais Vamos supor Entendi Aí eu fui contemplado A minha parcela sobe O índice utilizado hoje Na aquisição de veículos E pesados Ele é o IPCA Então é um índice Da economia nacional Que ele varia A gente se utiliza Da data da contratação Do crédito Então digamos que a Mário Que contratou um crédito hoje Como você citou O exemplo aí De 100 mil reais Esse reajuste Ele vai acontecer daqui a um ano Quando completar o aniversário Da contratação do seu crédito E o índice utilizado É o IPCA Para a aquisição Do crédito imobiliário Eles utilizam o INCC Que é o índice nacional Dos custos da construção civil Em média E 3% ao ano Entendi Então esse é o reajuste Que ocorre Em alguns consórcios Vocês precisam estar atentos O seguinte Vou fazer um consórcio De veículo E às vezes eu faço isso Numa concessionária Se atente Se você está Esse crédito Ele está sendo atrelado A variação do preço Do veículo Sim Porque automaticamente Se o seu veículo Ele aumenta o preço A parcela do seu consórcio Também vai acompanhar Esse aumento Então procure se atentar Quanto a isso Procure se atentar Aos índices Que está vinculado A aquisição desse crédito Isso é importante Que legal Gente Eu gosto de falar Sobre esse assunto Que eu aprendo também Junto com vocês E eu queria Alessandra Para finalizar Nossa entrevista A gente tem pouquinho tempo Que você falasse Uma palavrinha Para os jovens Os que estão Completando 18 anos Agora esse ano Que já tem 18 Está com 20 Enfim A gente fala que Idade e jovem Não existe Mas fala para o pessoal Que está começando A carreira principalmente Financeira O quanto é valioso Fazer um consórcio Exatamente Você já está Se programando Para aquele bem Que você almeja Não é verdade Então não necessariamente Você tem que ser maior de idade As administradoras No nosso caso Elas possibilitam Que eu contrate Um consórcio Para um menor Desde que obviamente O pai esteja Responsabilizando por aquilo Olha Sim Eu posso fazer Digamos que você tivesse Um filho Não sei se você é mãe Ainda não Um filho aí De 15, 16 anos Que ainda não atingiu A maioridade Ele pode contratar Sim esse crédito O pai é co-participativo Nessa contratação Mas já sai no nome dele Então como ele está Se programando Vindo a ser contemplado Ele já pode ter acesso A esse bem E a forma mais econômica É aquilo que a gente Sempre destaca hoje O brasileiro Graças a Deus Ele tem buscado Se programar mais A gente vivia aí Num ritmo muito acelerado Às vezes as pessoas Queriam algo muito de imediato E tudo mais Pagando mais caro por isso Porque o imediatismo Te dá isso Sim Obviamente você Às vezes acaba Esbarrando na questão Das altas taxas Em razão do imediatismo Que você tem Mas para esse jovem A gente indica Sim esse produto Ele pode se programar Para ter o apartamento dele A moto dele O veículo dele De maneira bem tranquila Bem planejada E assim Algo que eu preciso Deixar claro Os consórcios São regulamentados Hoje O Banco Central Ele faz um trabalho Muito sério Em cima disso Então assim Não só a administradora Que nós representamos Mas hoje Todas as que estão No mercado A gente tem que destacar Que realmente São regulamentadas São sérias Então Aquele que busca Contratar um consórcio Pode fazer ele De forma bem tranquila Porque realmente Ele está amparado Tem todas as regras Que o beneficiam Para a contemplação Desse crédito Que ele busca Tá certo Alessandro Olha só gente Não me julguem O pessoal de casa Já deve estar assim Mário Só jovem Adulto Pessoa de várias idades Pode fazer Eu falo isso Porque eu Quando tinha essa idade Eu não tinha esse conhecimento Você entendeu Eu tinha A pena Vai demorar A gente fica pensando Quanto que vai ter Então é por isso Que eu falo Que quanto mais cedo Você corre A data de qualquer forma Vai chegar Né Alessandro Então isso é muito importante Suas considerações sinais Eu queria que você falasse O contato O contato da Portal Também Sim Nós estamos localizados Aqui em Três Lagoas Ali na loja Portal Veículos Na Capitão Linto Mancini 3366 Bem próximo ao Cristo Acho que é bom A gente dar esse ponto de referência Que fica fácil Para as pessoas se situarem Estamos no mercado Como disse anteriormente Há 5 anos E eu gostaria de dar Um dado bastante importante Mário Para aqueles Que falam assim Nossa Será que o consórcio É tudo isso mesmo Que o Alessandro Está falando aí Para vocês terem uma ideia Só no primeiro semestre Agora de 2024 Já foram comercializados 170 bilhões Em créditos Do produto consórcio Olha isso Então se a gente Traz isso hoje Mensal São 28 bilhões De pessoas De pessoas contratando Consórcio Para ter aquisição Dos seus bens E dos seus serviços Que eles buscam Olha Uma informação muito importante Então vale a pena Você ir até a Portal Veículos Que é aqui em Três Lagoas Conversar com o Alessandro Que está lá Para falar da Portal Consórcios E claro Tirar todas as suas dúvidas Aqui a gente tem um tempinho mínimo Isso Exatamente Mas às vezes você vai lá Tira as dúvidas Conversa Coloca o que você pretende Realizar A gente busca adequar A necessidade do cliente Aos grupos que nós temos Obviamente A gente vai buscar A melhor solução Para esse cliente ter acesso O quanto antes A esse crédito Tá certo Alessandro Muito obrigada Pelo bate-papo Muito obrigada Por vir até aqui Até o A Casa é Sua E olha Você sabe Que se tem A Casa é Sua Tem sim Verdeflora Floricultura E paisagismo Aqui em Três Lagoas Cuidando aí Da sua casa Do seu jardim Da sua empresa Fazendo aquela data Especial Ainda mais especial Com os vasos De plantas Os buquês de flores Enfim Aqui na Verdeflora Você sabe Que pode contar Com tudo isso O endereço Se você ainda não sabe Fica na Avenida Codualdo Garcia 2063 No Santos Dumont Telefone é 21040439 Olha Vamos para um rápido Intervalo Vou tomar uma aguinha Mas já volto Juntamente com Israel Espirula Não saia daí Com a Claro Você se conecta mais Com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay Incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos 6 primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Oi pessoal Sabe onde é que eu estou? Aqui na minha casa alheia E eu tenho certeza Que o sonho da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar e jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial muito especial Pessoas com deficiência A Leia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí? Então corre na Leia Na rua João Carrato 333 E venha realizar esse sonho Cuidar de você mesma Não é luxo É necessidade Venha para Morena Mulher E confira os pacotes exclusivos Aqui na Morena Mulher Você pode fazer cortes Escovas Alisamentos Mechas Tratamento Design de sobrancelhas Manicura e pedicura E muito mais Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Aqui no Shopping Três Lagoas Vidro Box 25 anos de dedicação e excelência Desde 1999 Atendendo Três Lagoas A Vidro Box Conta com uma equipe De profissionais especialistas No segmento de vidros E esquadrias de alumínio Oferecendo produtos de qualidade Elaborados com a mais alta tecnologia Garantindo um padrão de excelência Na Vidro Box Cada projeto é tratado De forma personalizada Sempre visando atender As necessidades únicas De cada obra Residenciais Ou comerciais Vai construir Chame a Vidro Box Vidro Box Para quem leva qualidade a sério Rua João Carrato 1040 MSCAP Compre, ajude Hospital de Amor De Campo Grande Premiação só para a nossa região Com MSCAP Abril 4 São 200 mil reais em dinheiro Só para Campo Grande Região Isso mesmo 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil de uma só vez MSCAP Me ajude a concorrar Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na Verticlora Onde você encontra Vazos, produtos Tifras, ativas Dioramentais E muito mais Isso mesmo Pessoal E a empresa Verticlora Realiza serviços Tem anjos Sítios Fazendas Serviços com caminhão Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo A Verticlora O endereço certo É aqui Na Verticlora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos E histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de postos Sete Mares Tudo que você E seu veículo Precisa Promoção Promoção A Casa dos Sonhos Oferece chance única De conquistar a sua casa própria No loteamento AT Chegou a promoção A Casa dos Sonhos Da Vive Empreendimentos E Grupo RCN Em Três Lagoas Concorra a uma casa Com dois quartos Mobília completa Energia solar E muito mais É fácil participar Compre Cadastre-se pelo QR Code E concorra Sorteio ao vivo No TVC agora Vive Empreendimentos E Grupo RCN Realizando seu sonho Da casa própria Acesse vive.com.br Para mais informações Agora tá na hora Do TVC agora Tá na hora Do TVC na rua TVC agora E por conta Do calorão Baixa umidade Relativa do ar Que eles voltaram A surgir em residências Sim Eu estou falando De escorpiões E aí na sua casa Apareceu algum Comenta na live Esse daí TVC na rua É lá no bairro Jardim das Acácias Onde a moradora Nos enviou Essas imagens Gente Olha o tamanho Desse bicho Olha só O tamanho desse bicho É animal peçonhento Extremamente venenoso Todo cuidado Quando encontrar Com um escorpião Pode deixar na tela Diretor Estava até vendo Aqui se chegou Mensagem do pessoal Ao encontrar Um animal peçonhento Em casa É preciso Precaver Antes de tomar Qualquer atitude As pessoas Nunca devem Manusear Os escorpiões Caso necessário O animal Deve ser manuseado Com um graveto Longo Ou pinça Para empurrá-lo Para dentro De um frasco E algumas medidas Protetivas São necessárias Como cuidar Do ambiente Residencial Seja casa Ou apartamento Mantendo limpo Sem acúmulo de lixo Entulho Folhas secas E materiais De construção Qualquer buraco No chão Ou na parede Pode ser esconderijo E até mesmo Roupas sujas Ou molhadas O chão Deve servir De abrigo Para os escorpiões Nós entramos Em contato Com a prefeitura Quis nos enviar Uma nota Nos dizendo Que é importante Enfatizar Que se alguma pessoa Encontrar um animal Peçonhento Em sua residência Essa deve se afastar Lentamente Para não assustar Mas manter Atenção Onde ele está Com isso Entrar em contato Com o CCZ Ou o Corpo de Bombeiros Solicitando ajuda Como pedir ajuda Do CCZ Gente Basta ligar 6799251 1668 Ou se preferir Ir até a sede Do serviço Basta comparecer Na rua Egito Tomé 5.562 De segunda A sexta-feira Das 7h às 11h E das 13h Às 17h Em alternativa A esse serviço O cidadão Pode falar Diretamente Com o Corpo de Bombeiros Pelo telefone 193 Que o serviço É de 24 horas Agora Se você Viu Na sua casa Apareceu Pode mandar Uma mensagem Para a gente No nosso WhatsApp 6799234 4539 Nós queremos Saber aí De que bairro Estão aparecendo Esses escorpiões Mari Verdana More em um dos bairros Com maior desenvolvimento Aqui em Três Lagoas Garanta já O seu lote A partir de 360 metros quadrados Pronto para construir Lá no loteamento OT Seja para você morar Ou investir Aproveita as parcelas Que estão a partir De 499 reais Em um bairro localizado Apenas 5 minutos Do centrão de Três Lagoas E fica próximo De comércio Serviços E de tudo Que você E a sua família Precisa O loteamento OT Oferece lotes A partir de 360 metros quadrados Prontos para você construir Com parcelas A partir de 499 Visite o estande De vendas Que está localizado No supermercado Tomé 2 Ou chame a equipe Para mais informações Através do WhatsApp 173311 2901 É o loteamento OT E a Viva Empreendimentos Construindo histórias E transformando vidas Israel Espíndola Lembra do noticiário Em Campo Grande Dizendo da BR-163 Campo Grande A Cuiabá Que estava interditado Pois acaba de chegar Uma nota Em que a rodovia Já foi liberada Vamos lá A Prefeitura de Três Lagoas Deu início ao período De conclusão Das obras Na Avenida Jari Mercante O momento agora É de instalação De poste de iluminação Ornamental Algo que os moradores Esperam com ansiedade A reportagem De Emerson William As obras De pavimentação E drenagem Da Avenida Jari Mercante Estão mais próximas Da fase final Além de iniciar A pavimentação De uma ciclovia Implantar placas De sinalização E abrir vagas De estacionamento A Prefeitura Agora está iniciando As obras De iluminação Pública No local Ao todo Serão instalados 85 postes De 18 metros De altura Com iluminação De LED Em toda a extensão Da Avenida Jari Mercante Duplicada E em parte Da Avenida Baldomero Leituga Até o momento Foram fixados 39 A previsão De conclusão Segundo a Secretaria De Infraestrutura Obras e Trânsito É para até o final Do mês de outubro O valor total Da licitação Passa de 1 milhão E 700 mil reais As lâmpadas Em LED Têm sido implantadas Em toda a cidade Em substituição A iluminação Antiga Devido a economia E eficiência Para a Edna Que mora Há 40 anos Ali na Avenida Jari Mercante E tem acompanhado O avanço Das obras A iluminação Vai ser importante Para dar mais Segurança Aos moradores Porque é muito escuro Então nós temos muito Aqui na minha casa Já foi roubado Aqui mesmo Na calçada Arrancaram Os quatro pneus As quatro rodas Do carro Do meu filho Aqui Então tem Geralmente Algumas pessoas Invadindo Então para nós Vai ficar uma maravilha Isso aqui Vai ficar bem mais seguro Para a Dona Maria Que também é uma moradora Antiga ali da Avenida O que importa Para ela agora É a segurança Vai melhorar Muito mesmo Porque a gente sai Se a gente vai para a igreja Quando vem Aquela escuridão danada É um perigo Ladruagem aqui Graças a Deus Não tem É ruim ficar no escuro Né Dona Maria Tá louco Lá para a fazenda Tudo bem Mas aqui não Vamos falar agora De Casa Alea Condomínio fechado Para você realizar O sonho Da casa própria Eu estive por lá E quero que você Acompanhe Cada cantinho também Olha só Pessoal Sabe onde é que eu estou Aqui na minha casa Aleia E eu tenho certeza Que o sonho Da casa própria Também é seu Contando com um terreno De 85 metros quadrados Sua área construída Chega até 44 metros quadrados Com dois dormitórios Um banheiro Cozinha Sala de estar E jantar Varanda coberta Vaga de estacionamento E um diferencial Muito especial Pessoas com deficiência Aleia pensou em um projeto Com banheiro adaptado Sonhou aí Então corre na Aleia Na rua João Carrato 333 E venha realizar Esse sonho Gente A Aleia acredita Que todos nós Temos que ter A casa própria Por isso É muito importante Que você vá lá Converse com toda a equipe Peça para mostrar Essa casa modelo Porque eu tenho certeza Que quando você entrar Você não vai ter dúvidas É aqui que você É lá na verdade Que você vai querer Morar junto com a sua família Então ó Pode ir até a Aleia Que fica aqui em Três Lagoas No Centrão João Carrato 333 Tire todas as suas dúvidas E tenha sim O sonho da casa própria Israel Espíndola Muito bem Começa nesta quinta-feira A tradicional festa Do folclore De Três Lagoas Com grandes shows E muitas atrações Acompanhe a reportagem Da Ana Cristina Santos Essa será a 34ª festa Do folclore de Três Lagoas E já virou uma tradição Na cidade As equipes trabalham Nos preparativos E na montagem Da estrutura da festa Que promete Movimentar Três Lagoas O evento contará Com palco Praça de alimentação E espaço Para o artesanato Além de parque De diversão O evento contará Com grandes shows Nacionais e locais A festa começa Na quinta-feira Com o show da banda Roupa Nova Uma das bandas Mais icônicas do Brasil Conhecida por suas Baladas românticas E hits atemporais Na sexta-feira A apresentação Fica por conta Da dupla Israel Rodolfo Uma das duplas De sucesso Da atualidade No sábado Será a vez Da dupla César Menotti Fabiano Que conquistou o Brasil Com um estilo Sertanejo universitário A dupla Três Lagoense Neto e Júnior Também se apresentam Na mesma data E para encerrar A festa O show fica por conta Da dupla João Bosco E Vinícius Que começou a carreira Em Mato Grosso do Sul Mas conquistou Todo o Brasil Com uma pegada Voltada Para o sertanejo Universitário A tradicional festa Do folclore Assim como nos anos Anteriores Vai acontecer Aqui na esplanada Da NOB Na área central Da cidade E de acordo Com os organizadores São esperadas 30 mil pessoas Durante os dias De evento Além da praça De alimentação A festa Do folclore Terá ainda Um espaço Para o artesanato Como destaca A presidente Da associação Dos artesãos De Três Lagoas Aline Araújo Com certeza O nosso artesanato Está presente Em grandes festas Aqui do nosso município E claro No folclore Não podia ser diferente O espaço Destinado Para a exposição E venda Dos artesanatos Ficará próximo A locomotiva Maria Fumaça O nosso espaço É a Maria Fumaça E também vamos ter Um espaço ali Na frente Da Maria Fumaça Que vai começar Com a gastronomia Artesanal E aí a hora Que você entra Na Maria Fumaça Vai ter peças Lá para todos os gostos Desde decoração Para casa Até para vestuário A presidente adianta Que os preços Dos produtos Serão variados Mas que cabem No bolso de todos Também vão ser diversos Eu falo que lá Você vai encontrar Peças de 5 reais Até 300 reais Então não tem desculpa Para não ir lá Na Maria Fumaça Ao todo A festa do folclore Vai contar com produtos De 70 artesãos Não só de Três Lagoas Mas também da região Temos da região também Vieram de Água Clara De Paranaíba De Aparecida do Tabuado Todos para prestigiar Essa festa A tradicional Festa do folclore Segundo a presidente É um dos momentos Mais aguardados Pelos artesãos É A gente fala Que é a nossa É a maior festa Que a gente espera O ano todo Porque vem pessoas De todos os lugares Talvez do Brasil Então é a nossa festa Que a gente se prepara ali Com todo cuidado Com vários produtos Para mostrar Para lançar Tem gente que fala Eu vou lançar Só lá na festa do folclore Eu convido a toda a população Para ir lá conhecer Vai ter muita coisa diferente Não é só Tapete Panos de prato Vai ter os bichinhos Que as artesãs Estão inovando Fazendo os bichos Que tem aqui No nosso município E é muita coisa diferente Então vale a pena Prestigiar o comércio local Fazer que a nossa Economia criativa Aqui do município Seja movimentada O que eu gosto É da praça de alimentação E da feira de atrezanato Adoro Muito bem Sexta-feira Dona Mari Verdanc Já está na animação total Para a festa do folclore Mas também está animadona Para Promoção A casa dos sonhos Que já temos Data Que é o dia 27 de outubro Já teremos Já temos local Que é lá também Onde vai ser o folclore Lá na Nobe No espaço da Nobe Então olha Gente Conta do show Do show? É Não pode Não posso ainda Compre você na loja participante Porque sexta-feira Tem mais uma seletiva Da galera do mês de agosto E lembrando que setembro Tem sorte em dobro Participe você também Da promoção A casa do sonho Boa sorte Basta comprar Nas lojas parceiras Você fica sabendo No portal RCN67 Ó São mais de 200 mil em prêmios Tem energia solar E tem internet Na faixa Não saia daí A gente volta já Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Acelere a sua banda larga Para se conectar ainda mais Com seus filmes favoritos Séries, novelas Shows, jogos Redes sociais E muito mais Então aproveite a sua oferta Assine Claro Fibra 350 Mega E leve 500 Mega Mais Globoplay incluso Por R$ 49,90 por mês No Multi Nos seis primeiros meses Ligue para 0800 720 1234 Vá até uma loja Ou acesse Claro.com.br Claro Você merece o novo Consulte condições de aquisição Tô sabendo que o seu pai é tudo pra você Então na promoção Família é Tudo A gente vai dar um kit churrasco De presente pro seu pai Tem kit churrasco Pra você que participa Enviando a palavra-chave paz Para o nosso WhatsApp Pra você que interage Nas nossas redes sociais E tem churrasqueira Apolo 9 Abafo E mil reais em carnes Pra você que compra Nas empresas parceiras da promoção Alternativa Náutica Panificadora Shopping do Pão Ótica especializada Boutique do Café Implanto Prime Deise Sobral Brand Yes Cosmetics Carina Elétrica 3 HD Solar Família é Tudo Mais uma promoção Grupo MC Juntos a gente faz a diferença MSCAP Compre, ajude Hospital de Amor de Campo Grande Premiação só para a nossa região O MSCAP abriu o copo São 200 mil reais em dinheiro Só pra Campo Grande e região Isso mesmo 200 mil de uma só vez No primeiro sorteio 10 mil No segundo 12 mil No terceiro Uma moto No tiro da sorte 20 prêmios de mil reais E no quarto sorteio 200 mil reais Isso mesmo 200 mil de uma só vez MSCAP Me ajude a concorrar Quem ama, cuida Por isso nós da Farmácia 7 Pharma Cuidamos de você Os melhores produtos Com os melhores preços Você encontra aqui Além de promoções Todos os dias Você também pode pedir Seu cartão 7 Pharma E ter até 5 dias para pagar Entregamos em toda a cidade Pelo WhatsApp Na sua tela Farmácia 7 Pharma Sinônimo de economia E qualidade Olá pessoal Tudo bem? Eu sou a Maria Eu sou a Sofia E hoje nós estamos aqui Na VertiFora Onde você encontra Vágenos, produtos Tifras, ativas E ornamentais E muito mais Isso mesmo pessoal E a empresa VertiFora Realiza serviços Anjos, sítios, fazendas Serviços com caminhão-pipa Para irrigação E para encher piscina Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria do Águia A VertiFora É sempre você Bras abertos Para receber você E o endereço certo É aqui Na VertiFora Há mais de 20 anos Nossa missão tem sido Ir além de apenas Abastecer veículos É abastecer vidas Sonhos e histórias Desde nosso primeiro posto Evoluímos com você A cada viagem A cada parada A sua confiança É o combustível diário Da nossa equipe Combustível de qualidade Conveniências completas Troca de óleo Lavagem E atendimento especializado Tudo em nossas unidades 24 horas Abastecendo confiança E qualidade Há mais de 20 anos Rede de Pós-Sete Mares Tudo que você E seu veículo Precisa Ei Qual é o seu maior sonho? Eu quero um cantinho Para chamar de meu Não quero mais me preocupar Com o aluguel Eu quero a chave Da minha felicidade Eu não quero perder Essa oportunidade Imagine você Tendo a sua casa própria Agora pare de sonhar E participe da maior promoção Que Tres Lagoas já viu Estoque materiais de construção E tintas Velotex Apresentam Como são Casa dos sonhos A casa dos meus sonhos Compre nas empresas parceiras Preencha o cupom virtual E concorra a chaves Que podem abrir a casa dos seus sonhos Atenção para as empresas participantes Postos Nikkei e Paraty Sete Farma Comercial Mariano Colégio Êxitos DMS Fibra Ener3 Vidro Box Suco Prats Vive Empreendimentos Casa dos sonhos Grupo R100 Juntos a gente faz a diferença Notícia e cafezinho Precisam ser quentinhos Comece seu dia bem informado Com as notícias quentes Do RCN Notícias De segunda a sexta A partir das seis e meia da manhã Na Cultura FM E TVCHD Apoio Madeforros Valorizando o seu ambiente Cicobi Metalcred Faça mais que uma escolha financeira Hospital Auxiliadora 105 anos de cuidado com a vida Foco Serviços Soluções inteligentes para condomínios e empresas Ruiz Climatização Tecnologia e inovação Na palma da mão RCN Notícias Agora tá na hora TVC agora TVC agora De volta e diretamente para o facebook.com.br Cultura TVC Vamos saber quem está conosco nesta terça-feira Terça-feira Gente, quero saber dos escorpiões Com vocês, Réio Espíngua JP News O Dani Fernandes Bom dia Bom dia, Dani Seja bem-vindo, viu? A Beatriz Alves Bom dia Moro na Vila Aro Bom dia Beijo, Beatriz Eloísa Borges Bom dia Estou aqui em Paranaíba Manda um abraço a todos Da IES Da Iris Não, de Três Lagoas De Três Lagoas Também pra vocês Obrigado, pessoal de Paranaíba Eloísa, muito obrigada, viu? A Jaqueline Lopes Paz Bom dia Mari, bom dia, Israel Terçou Uhul A Simone Lúcio Sampaio Oi, Mari, Israel Aquela que tirou a foto É eu Sou eu e minha prima, Evelyn Eu falei que é Evelyn Israel falou mesmo Um beijo pra vocês A Solange Braga Bom dia, Israel e Mari Bom dia, Solange Obrigado, viu? A Jupira Cândida Também aqui comigo Beijo, Jupira O Alexandre Garcia Lá do Paranapungá Um abraço, Alexandre Valeu, grandão Vamos agora para o Tem cultura? Temos recadinhos lá no Cultura? Olha aí a Sueli Fernandes Mandando bom dia Um beijo pra você Sueli, muito obrigada A Cleide Silva Também Bom dia, Mari Israel Beijo O Alexandre Garcia Lá do Paranapungá Também aqui comigo A Migeli Rio Bom dia, Mari Israel O calorão voltou Eu quero comentar sobre a roubalheira de bicicleta Lá no shopping Alguém faz alguma coisa Esses dias atrás roubaram a bicicleta da minha filha Antes de ontem roubaram da minha cunhada Alguém toma providências Migeli, muito obrigada por essa informação A gente vai falar com a nossa equipe de reportagem Mas muito obrigada por comentar aqui na nossa live, viu? Ribamar diretamente da capital de Macapá E também Marlene Vasconcelos Bom dia Que calor é esse? Marlene, tá complicado, né? A Josiane Lopes, maravilhosa, tá aqui com a gente também Desejando boa tarde Muito obrigada a todos vocês que estão aqui conosco na nossa live Comentando, curtindo, compartilhando, interagindo à vontade WhatsApp? Vamos de WhatsApp? WhatsApp na tela A dona Gelinda, ela tinha comentado aqui a respeito à morte do bebê Puxa Desejando aí que Deus conforte o coração de toda a família, né? Pois é, dona Gelinda Dona Gelinda, todo mundo tá assim, viu? Aqui também, desejando força Pra essa família Um beijo pra senhora Muito obrigada por interagir aqui conosco Temos que mais aqui no nosso WhatsApp O cachorrinho O cachorrinho nós tinha postado na semana passada Na sexta E nós estamos postando novamente Pra vocês que virem Entrar em contato com a família Crianças, né? Lá no bairro Flamboianha Falta Falta Então muito obrigada por mandar aqui pra gente Viu? Boa sorte pra essa família que seja encontrado Encontro logo E eu queria mandar também um abraço pra Dalila Do Jardim Carioca Que entrou em contato conosco aqui através do WhatsApp Um beijo pra você, Dalila Uma ótima Ótimo finalzinho de terça, né? Restinho aí de terça-feira E continue sempre aqui com a gente Muito bem Sendo assim Quero agradecer a sua companhia Quero agradecer aí a sua audiência E principalmente O carinho das pessoas Porque a gente sai nas ruas Tem umas que são mais introvertidas Só fica Fica olhando Fica assim, será? Pois é, nós somos também Igualzinho vocês Também, né? Ah, e deixa eu mandar um beijo também Ontem Você falou Eu lembrei Eu fui no supermercado ontem Encontrei o esposo da Dejanir Ela que foi minha professora de filosofia E ele falou assim Olha, minha esposa assiste você todos os dias Adoro filosofia Aí eu sei que você Já foi minha professora Mas eu sempre gosto de falar Prof, ó Beijo pra você Muito obrigada pelo carinho Sociologia Eu vejo Olha Que tempo de faculdade Pelo amor de Deus Ó, beijo Obrigada Como que é o nome da professora? Dejanir Dona Dejanir Um beijo pra senhora, tá? Beijo Muito obrigada Pelo carinho de sempre Tanto ensinando Eu cutuquei você Pra você lembrar Porque hoje cedo Eu fui na padaria Né? Aí tava um casal E olhava assim No rabo de ouro Sou eu Exatamente Cinem Cinemalzinho de grande porte Beijo grande, gente Ó Amanhã a gente tá de volta Às 11 horas E às 17 horas Na reprise Eu e ela Dona Mari Verda Forte abraço Beijo Tchau Beijo pra vocês Fiquem com Deus Tchau Apoio Lojas G A gigante do seu lar MS Cap Acompanhe os sorteios ao vivo Na sua TVCHD Sete Farma Sinônimo de economia e qualidade Instituto Visão Solidária Mais barato que ótica Rede de postos Sete Mares Tudo que você e seu veículo precisa Morena Mulher A beleza que cabe no seu bolso Casas Aleia Casa com seus sonhos Vem pra Claro Com a Claro Você se conecta mais com o que ama Vidro Box Pra quem leva a qualidade a sério TVC agora